As vezes, quando a gente vai, a gente se sente nervoso, porque a gente nunca mostrou, a gente fica angustiado, mas depois a gente fica calmo e fica feliz, porque quando a gente se apresenta, a gente faz a apresentação, as pessoas gostam, a gente fica feliz. A gente trabalha com grafis, fotografia, poesia, e a gente realizou uma oficina de poesia, que foi com o Marcelo, ele veio realizar a oficina. E a partir dessa oficina, o grupo se entusiasmou, se apaixonou pela poesia, e pela possibilidade de estar inserindo dentro da comunidade a cultura, a arte. Vai fazer dois anos este ano que nós estamos com um projeto com teatro, cultura, com surdos. O grupo cultural Arte e Performance Surda, esse é o nosso nome. Mas o grupo tem o objetivo de difundir, de falar sobre a língua brasileira de sinais. Além da arte, da expressão corporal e facial, que nós trabalhamos com eles, a vontade de viver melhor no mundo com grandes dificuldades. Não posso deixar de mencionar e agradecer a Igreja Batista Filadélfia, que tem dado todo o apoio também para a gente, enquanto grupo. Uma intérprete me chamou para vir aqui, a gente começou a pensar como organizar um projeto, um teatro. A gente pensou assim, nossa, vai ser difícil. Mas a gente recebeu o apoio de várias pessoas, a gente viu várias coisas, a gente percebeu, e a gente fez essa troca entre intérprete e ouvinte, intérprete e surdo. E a gente viu que a gente precisava conhecer que nós éramos visuais, que a gente precisava estar conhecendo a arte, que a gente precisava ensinar o grupo de surdo. A Nádia, esse é o sinal dela, ela me apoiou muito, me ensinou muita coisa. O meu sentimento com relação a quando eu vou fazer uma apresentação, às vezes eu fico preocupada, emocionada, é uma mistura de sentimentos, emoção. Aí depois eu me acalmo, e aí os surdos todos, não, você acalma, calma, você tem que ficar calmo, você não pode ficar nervoso. E aí com esses conselhos eu começo, na hora da apresentação eu estou calma, e aí as pessoas veem que eu estou calma. Os meus pais me trazem aqui, me deixam aqui sempre, olham, acham legal, me dão apoio. Para todos os pais, uma grande satisfação, eu estou satisfeita também de participar deste grande evento, e no que eu pudesse, eu vou colaborar. Só foi apoio, né, tinha que apoiar. Aí, tem só melhorar um pouco mais, né. Me tornou mais responsável, e eu acho que isso foi maravilhoso, né. E eu chamo a Arine para receber, representar o grupo, tá. Então vamos fazer a entrega simbólica do prédio, para fotografias. Gente, palmas para o grupo. E o que é importante? O que é importante? Porque para mostrar o teatro, mostrar a linguagem, mostrar a cultura surda, divulgar as artes, né, através da arte visual, entender que esse ser surdo, ele é visual e é importante. Porto Velho, Rondônia, precisa conhecer, precisa crescer, a cultura precisa crescer. Isso é importante. Então, a nossa expectativa é grandíssima, é maravilhosa. Então, nós queremos aí, fazer grandes coisas. E, realmente, o prêmio foi um empurrão, assim, uma coisa maravilhosa para a gente despertar. E, olha, a gente tem um incentivo agora, vamos trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente não vai desistir, a gente vai continuar, quanto grupo, ensinando os surdos, que a gente quer que no futuro, esses surdos sejam profissionais, sejam artistas, né, que eles tenham consciência, que eles percebam que eles vão ter que crescer cada vez mais, enquanto grupo surda. A gente tem muita vontade que o Brasil inteiro conheça a especificidade dos surdos aqui. E, no futuro, eu quero cada vez mais que o grupo cresça, que o teatro cresça, que a gente continue aqui, que a gente precisa desse teatro, a gente precisa ser profissional, a gente quer mostrar para o Brasil inteiro que nós temos uma cultura surda, que a gente tem um jeito surdo, uma identidade surda. Então, esse é o São os Surdos, primeiro grupo de teatro de Rondônia-Porto Velho, vencedor do Arte e Cultura Inclusiva, de 2011. E foi muito bacana, muito legal. O que esse grupo mostra? Esse grupo mostra, né, que nós somos diferentes, que nós temos uma língua, que é a língua de sinais, que é a Libras, que nós utilizamos o corpo, expressão. Esse grupo, ele quer mostrar para os ouvintes, para que o ouvinte entenda que nós temos uma cultura, nós temos a língua de sinais, e que ela é muito importante para a gente. Hoje nós estamos muito felizes porque o grupo de teatro, a Arte e Performance Surda, não é mesmo, gente? Nós estamos felizes porque o Arte e Performance Surda é vencedor. É isso aí.